E aí galera, estamos começando o nosso 12º podcast, e pra você ainda que não confiriu o nosso outro podcast, vai no nosso canal ZegaCast, veja os outros, também vai estar na descrição aqui embaixo, e hoje o nosso convidado especial é Gerê, fala aí Gerê. Estamos indo ver com esses negócios do podcast, mas aí, se apresenta pessoal, pessoal que a gente conhece, meu nome é Jeremias, sou de Inhapim, tenho uns 7 anos, vou me dar hoje, tento dar a vida aqui, e hoje eu me sinto só um dominguinho, faz parte. Mas aí, como é que tudo começou, eu conheço um pouco da sua história, mas não é tanto, e de novo você teve vontade de fazer um negócio próprio, de ter uma padaria, uma coicinha, restaurante, que foi o restaurante da Luiz? É, porque lá em casa, todo mundo é padeiro, padeiro, mexe com padaria, e sempre tinha vontade de ter com meu pai a padaria, aí isso começou assim, sem mais ser mesmo, trabalhava em Inhapim, depois trabalhei na jornada de entrega, no antigo Zé Luiz, depois comecei a trabalhar na padaria do Inhapim, lá no Ramon do Guerra, o primeiro foi com o meu filho que eu trabalhei, muitos anos. Aí, comecei a trabalhar com meu pai, com a família lá, trabalhei com meu pai, minha mãe e meus irmãos. Não, mentira, entre meu pai, minhas duas irmãs, na minha padaria. Aí, foi assim, aí um belo dia, a gente foi ali, a gente foi um dos dois, trabalhando na padaria aí, aí não deu muito certo, eu voltei de novo para banhar bem. só que a Raquel morando aqui, já casada, né, e morando aqui. Aí, apareceu uma proposta, para a gente comprar um restaurante. E, como dizem, eles tinham risco, eu não tinha nada, aí tinha um carro que iniciado, um bolozinho, um bolozinho, um bolozinho, um bolozinho, um bolozinho, um bolozinho, né. Aí, a mulher chegou oferecendo um belo dia, tava com esse tipo de chegada do trabalho, e arrancava uma padaria, trabalhando com os homens das horas. Aí, a mulher chegou e falou, você quer ir para o restaurante? Eu disse, não, eu fui brincar lá, não, eu comprei, não tinha minha também, não. Falei, que compra, assim, ué, aí, ela falou assim, o que que você pega? Ela falou, o carro, se você quiser pegar o carro, na hora, assim, na hora, não faz negócio, eu vou pensar. Aí, eu ia pensar, ah, você mexe no restaurante? Você não vai fazer nada de restaurante, ele não tem de nada, ele vai assinar a nossa padaria. Aí, ela falou, vamos riscar. Aí, nós arriscou. Aí, ela saiu da padaria, ela trabalhava, por exemplo, no jornal da padaria, e foi para o restaurante. Aí, início, eu vi o carro, o carro na época, valia os doze. Eu vim lá, ela aceitou um valor de nove, ela não queria pagar os doze, porque deveria um dinheirinho ainda, acho que era uns oito milhares na época que ficou. Aí, tipo, o resto do dia do acerto, eu saí da padaria, porque trabalhava no Inhapim. Aí, vim para a dívida de entrada. Aí, ela foi devendo um dinheirinho, com cem vezes eu pagava. Aí, eu fui trabalhando lá, eu trabalho no Inhapim, e volto todo dia. Aí, começou. Aí, a gente falou assim, pagar a dívida, eu viria, não precisava ficar mais do Inhapim e vim para cá. Mas, mesmo que saiba, né? Saúde, você foi para a dívida? Atrapalha ali, volta todo dia. Para pagar, assim, vai que dava errado. Vai que dava errado, gente. Que esperta, ele é devendo os outros, né? Pois é, eu não posso, né? Largar o serviço agora. Aí, quando eu vi que estava andando já, quase encaminhado, eu vim para cá. Aí, o cara falou comigo, ó. Digo, foi até o Sr. José Geraldo, eu pensarei que você não pega correr daí dois coelhos só, dois coelhos de uma vez só, não. Senão, você não pega, é um coelho, você não consegue pegar. Vai para um lado e para o outro. Aí, o cara tá certo. Aí, o restaurante já começou aí andando. E depois, você não vai ficar nem em algum lado, entendeu? Tipo assim, não é que, sabe, assim, o meu mote pensar quando esse dono mesmo tá ali, por mais que a racia já tava, mas quando os seis dois entrou junto ali, que negócio. É, tem que dar uma diferença, né? Porque a gente ainda é funcionário, mas nem faz como dono, né? A gente, em cima, a gente consegue ficar por dentro das coisas, atender um cliente melhor. Não é que eles vão atender, mas a gente consegue. Sabe o que pode fazer, o que não pode fazer. Só dentro do cliente que isso é, tipo assim, é melhor o foco possível. É melhor o foco possível. Deixa o cara à vontade. Aí, a gente tava numa restaurante que hoje nem existe mais naquele local. Era um lugar bem feio. A comida é muito boa, mas quem passava na porta tinha entrado, que era uma tapena. A gente não tava no começo. O cara perdedor, os caras mentidão, e o negócio falou assim, ô bicho, a comida aqui é boa, não dá pra nada pra aqui, porque você passa, ele fala, até pega onde entrar, um treino esquisito, esse pessoal tá perto, mas a comida é boa, se não é esse lugar melhor. Aí, foi entrando na cabeça. Aí, surgiu um outro ponto, hoje, melhor, né? Bonito. Aí, a gente foi reformando, pagando todo o dinheiro, comprava umas mesas, comprava um negócio, e caramba, só não tiveram. Aí, chegou um belo dia, e a gente pulou pra dentro de novo. Aí, eu falei assim, hoje eu tenho um restaurante. Tinha vergonha não vai ter restaurante. Eu deixo confiar, só um negocinho lá. Eu falei assim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e eu falei assim, quem quer as barangas? Quem quer o seu negócio? Aí, eu pontei pra lá. Eu falei assim, eu não me sinto um dono de comércio. Depois, você foi pro ponto novo. Foi pro ponto novo. Hoje é bonitinha mesmo, aquele zardinho, graças a Deus. Não, ele deu diferente demais. Aí, a gente começou na comida. Aí, como diz, as coisas foram ficando difícil, o lucro foi diminuído. Não é que o lucro foi diminuído, as coisas foram muito caras, senão você ia repassar o cliente. O cliente é um cliente com coisa mais barata. E restaurante, como dizem. Não é pra todo mundo. Se você comer, você precisa estar lá. Por exemplo, você precisa se dar um supermercado. E a cidade é pequena. A cidade é pequena, não tem gente. A gente depende de vendedores de fora pra estar comendo. Aí, como dizem, a margem do lucro foi caindo. Caí. Eu já tinha morado de montar uma padaria e não estava muito agradável. O espaço é grande na hora. Eu já sei fazer. Sim. Então, a gente nunca sabe, a gente está aprendendo todo dia. Mas eu falei, vamos montar uma padaria, vamos. Aí, não tinha dinheiro de novo, não. Aí, eu tinha um carro, né? A gente tem que fazer. A gente tem moeda. Não é que a gente tem dinheiro. Você tem um 3 mil pra vender. Aí, eu vou montar para a área. Eu vou montar, homem. Aí, eu falei, como é? Aí, eu estou pensando. Eu estou comprando um trem usado. Comprar outro usado. Eu tinha um carro, um Fiat Palio. Vendido pra comprar os maquinários, os equipamentos. A única opção é o banco da gente. Porque o banco é bom, mas com pela pena. É melhor você endividar ali com pessoas assim do lado. Poder pagar um pouquinho aqui, um pouquinho lá, que você paga o banco. Aí, foi. Graças a Deus, nós tivemos dois anos por área. Fazer dois anos. Lá, vai ser certinho. Graças a Deus. E aí, né? Com dois anos. Tipo... Ali, no seu amigo, a gente, você fala, faltava para ali, porque ninguém tinha tanto assim, para atender. Tinha um na porta, outro na outra porta. No meio. A gente ficava assim. do seu amigo. o meu ponto, você está a te ajudar demais na porta. Hoje, o meu ponto, é assim, você fala, para quem vem de longe, ele é fora de mão. Mas, ele tem um lugar muito bom para estacionar. Ela chega em porta, sabe? É a vantagem. Aí, já ganha nesse ponto. Mas, quem passa na avenida, não sabe que tem uma padaria, uma família, às vezes, lá. Não. Eu peguei, às vezes, até de fazer uma... pegar uma placenta da cidade, eu estou na saída. Eu já tive vontade. Até hoje, não parei para fazer isso. Não sabe demais, divulgação, né? Fazer igual o Tom faz, né? É. Você coloca lá, a pessoa fala, vou comer. A gente põe uma foto do restaurante, é bonitinha, bem organizadinha. Pessoal, vou para comer uma se marcando ali. Porque aí, acaba a pessoa chegando. Chegando. Já sabe. Perguntou o novo sabor, o que sabe o que é? Calma aí. Calma aí. Um restaurante, não tem jeito. Não tem jeito. não tem jeito nenhum que tem. E o... As outras falam, é melhor, né? Porque é um... É assim. Como é que você começou na padaria, lá no compadelo e tudo, lá na guia? Aí, começo de profissão. Começo de profissão. É... E o pai comece. Meu pai é velho de padaria, né? Meu pai depois aposentando. Aí, o pai foi levando um, levando outro. No começo, nada era difícil. As coisas eram mais, especificamente. Nós morávamos no Aniapim, no Calibre, e o outro pai, essa coisa é Calibre, né? Em casa, nós lá em casa somos quatro filhos. Aí, as coisas eram muito difíceis. Aí, o pai já trabalhava lá há muito tempo, no Dadá, antigo Dadá, e eu fiz, e foi levando por um. Levou minha irmã mais velha, aí, meu irmão mais novo, foi de casa cuidando de nós, nós era mais doido, depois foi ela que também entrou, a segunda, depois foi eu. Aí, veio meu irmão também, entrou para a padaria vizinha, aí foi pegando o endereço, certo endereço, coletando ali. E foi assim, é coisa de família, eu acho. Foi seguindo a questão. É, seguindo. O meu tio tem padaria em São Anês, e assim vai. É a família toda. e lá, se fazer, fazer um pauzinho, dá pra ver, né? Dá. Não é fácil, não. Você fora de madrugada, é beleza. Encada a bebida, nem todo dia produz assim por cima, nem a gente tenta fazer assim por cima, mas não depende da gente, depende de uma farinha boa. E o clima também. O clima também, manda muito na cidade, o clima, às vezes está frio, às vezes está quente. Começa de noite e frio, madrugada e esquenta, e isso não atrapalha muito, então o cliente chega logo, e aponta, ó meu irmão, o que aconteceu? Você fala assim, mas não é, depende muito, porque ele trabalha com fermento, e é biológico, vamos dizer, é uma bactéria, que cresce, se estiver fazendo frio, ela não vai desenvolver, a lora vai desenvolver, porque ela come açúcar, é feito de açúcar com fermento, e ele come açúcar. somente com fermento, a helic civic, mas não, que você está gravando. Nossa, tava gravando, não. tem problema? Não, nós uso áudio com celular, tem problema. Isso! O que é isso? O que? O que é isso? geralmente ele não fala nesse lugar não fala é incrível daria bom, mas é complicado hoje se agradar o cliente é muito difícil é tentar sempre que ele está inovando buscando coisas diferentes e vai mais a pessoa que ajuda a mesma coisa e hoje o comércio de alimentação é muito difícil de dar envolve o crime, envolve a pessoa hoje você não consegue fazer uma comida você tem que estar bem e nem sempre a gente está bem se a pessoa estiver bom morada se a pessoa estiver brava, se estiver triste isso manda muito entender você está estressado você faz o trem como é que você pode focar? você está muito apaixonado você está apaixonado com a vida você vai querer inventar coisas novas coisas diferentes e assim coisa que envolve alimentação hoje é complicado para a gente porque depende muito da pessoa do dia da pessoa de quem está fazendo se você tiver a cabeça voada você vai esquecer o batom de sal ou no caso eu tomo açúcar se esquecer não é a mesma coisa não é a mesma coisa você acaba tendo perda isso aí e às vezes o cliente lá na frente não vai entender e aí todo dia é uma cobrança porque é um produto todo de bom a primeira coisa é boa e assim a pessoa quer o mesmo produto todo dia todo dia mesmo quantidade você vai colocar a cola é fácil que ele faz lá a empresa mas eu nem mesmo sabores não tem pode ligar meio não tem mas é difícil de repente de gente para fazer é complicado é igual que você falou e também então às vezes você está lá fazendo acontece o imprevisto aí o inversor tem que sair se não entrar em outra coisa fica outra pessoa para fazer para terminar o serviço você falou você está acontecendo o negócio mas você não para tem outras coisas para mexer tem muita coisa hoje hoje eu tenho funcionário hoje antigamente era eu e minha esposa e mais uma a gente lavava cozinhava atendia pagava era mais sofrido mas não tinha uma dor de capuz com mais gente então se a gente mesmo se resolvia ali fazia se tivesse na terra nós dois resolvíamos entre nós ali não tinha tanto custo hoje em dia a gente tem muito custo hoje não consegue produzir com pouca gente hoje tem de mais gente a demanda a demanda aumentou porque hoje se você passar mal tem que ter alguém que pôde em seu lugar eu tenho que sair eu acho que eu tenho que sair de outro eu tenho que se disfuncionar para lidar só que as vezes a gente fica muito triste hoje eu não tenho vontade de expandir o negócio não? não tenho vontade de trabalhar eu vai assumir só eu eu vou atender eu vou me engenhar como diz o que começa vai em maine é desgastante tem gente que fala que não é mas é assim você está todo dia está todo dia ali você está com a mesma cara atendendo super bem porque você é esse que paga a sua conta eu falo hoje não sou dono você que é dono não é vocês só chegou a almoçar mas você é simbata não é verdade se eu estiver aqui eu não tenho como funcional eu tenho minhas despesas eu não sou dono de nada eu trabalho por vocês ai as vezes eu faço funcional gente vamos tentar se dar um melhor vamos tentar melhorar porque se piorar vou ter que dispensar alguém vou ter que pagar menos entendeu aí as coisas eu acho que é muito fácil você veja em maine afirmar você está todo você não está todo você é dono você está ali olhando um produto que dá para chegar uma boleta vencer uma ponte vai pagar cabeça está mil se você está preocupado você vai ter que pagar o seu salário para o mês se fez você tem que pagar se não tem você tem que pagar o mesmo dia você fez dinheiro e as vezes tem mas a maine virou patrão não você tem mais possibilidade você não está pegando as vezes ali na massa mas você vê as possibilidades essa possibilidade parece que aumenta quando você passa para outras pessoas você tem mais coisa para cuidar igual um dia quando é só pandemia você vai ter que fechar a sua padaria esse é muito funcionário eu tenho um boleto pela autora na gaveta para pagar na época e a gente vai aprendendo para a vida a gente passa a pena para aprender hoje a minha cabeça já mudou hoje assim Pedro juntou um dinheirinho às vezes é muito difícil juntar ele pagar os apertos na hora chegar a hora de passear agora você tem que ser machucoso já tem que fechar tem uma reserva ali a gente está tentando fazer essa reserva mas é muito difícil hoje as coisas aí eu sofri muito com isso no começo da pandemia o pessoal falou assim que eu tinha que fechar e eu pensei como eu vou fazer esse monte para pagar a conta para pagar o funcionário a pessoa parece que no sábado não conhece geralmente a gente diz assim 30, 40 dias para frente está de abertura está de abertura hoje hoje a gente e eu trabalho como é que você vai fazer você não trabalha o bicho pega o bicho pega hoje a gente trabalha para pagar conta no Brasil sobra muito pouco porque tudo é caro você não consegue repassar uma cidade de cidade de sábado o cara tem dinheiro uma vez no ano o cara tem que picar dinheiro em vez daquilo é mais difícil é mais difícil é mais difícil se você puder de fora você vai ter de fábrica de indústria é mais fácil tem mais gente salariado aqui não tem isso aí você acaba tendo que fazer do jeito que dá além de ir mexendo paga uma conta paga outra só agora você faz investimentozinho só que o mundo não entende se você começa a trabalhar tem mais dinheiro para trabalhar na outra a gente está rico não está rico tem dois custos cada um você sabe só as dores e chega uma hora também é aquilo que você falou desgasta tanto que é duas opções eu penso comigo é duas opções ou você fala assim agora eu vou desgastar mais vou crescer isso aqui para ver se passa para mais gente aliviar um pouco ou você começa a reduzir eu fico pensando às vezes eu poderia mexer com a lanchonete à noite é uma coisa que dá hoje dá mais dinheiro o cara vai comer três salgados e paga um almoço de vez em quando você faz lanche uma coisa hoje a gente faz esse ano a gente está tentando fazer coca de dia vendendo uma vez cada dia da semana cada dia da semana é uma coisa é diferente tem pastel baguete cachorro quente pão com linguiça a gente tenta fazer esse talvez se entra mais um dinheiro é atrair o povo o povo às vezes joga de pão de sal biscoito entendeu aí tem que é negocinho para de onde vem essa criação o que eu faço ser a única pessoa de certo modo no seu domingo é e até na região tem hora que tenta sempre inventar algo novo não criar um negócio aqui essa dificuldade você vê que as coisas apertando o carro está apertando você tem que dar seus pulos você é doido não é minha doida você tem que tentar aí eu graças a Deus que morire as pessoas vai parar você vai no começo começa as pessoas que passam um mês dois está do mesmo jeito você não inventa nada ninguém quer você buscar coisas novas buscar coisas novas todo mundo procura isso todo mundo quer um negócio que seja diferente tudo que é diferente você só quer na hora lá atrás atrai demais você consegue fazer isso é incrível nas cidades pequenas você consegue fazer isso pode falar não a gente tenta você estava no restaurante padaria agora a gente precisa fazer um lanche lá uma coisa lá e o povo e eu falo que isso é o diferencial porque talvez a pessoa pede um lanche ou vai lá para comer um lanche talvez leva outra coisa porque viu talvez a pessoa só de vê ela compra se você estiver em casa você não vê ela compra às vezes não precisa nem ser bom a pessoa viu porque vai encher o zóio e vai comer a gente come com o olho ninguém fica experimentando comer não isso é gostoso não o olho puxou eu tenho uns clientes faz a cadeia direto aí posta a baguete nossa eu tenho que bloquear o cedo do estrafo não entra vem da fonda onde é de comer vai e perde vai e perde vai e perde mas essa a última criação de fazer várias coisas dia de semana eu estou com a minha esposa ela optou fazer para tentar melhorar porque estava ficando mais difícil mais cá eu não queria voltar para a noite eu não quero mas se continuar apertadinho eu vou ter que voltar para a noite para fazer lanches igual fazia essa marquinha da rua lá você não faz mais não não só isso é porque hoje eu tenho mais uma menina de casa mas eu quase chego em casa dois dias dez horas da noite onze horas de madrugada só dormindo só dormindo não é ruim não é ruim eu tenho que falar melhor assim gastar menos para não dar de fazer isso trabalhar à noite mas lá vai chegando certo ponto eu tenho que faltar trabalhar à noite eu fiz umas pontinhas e eu tenho que encargar com os compromissos não é porra investimento investimento tem certas coisas a gente faz é para o peruco também a gente faz é só para para aquilo aliviado ali e é um preço que a gente tem que pagar para as coisas não eu não quero ficar rico não quero ter sossego uma casinha para ir morar um perninho para a gente passar o final de semana e cuidar dos seus cuidados cuidar dos meus meninos e eu mesmo poder atender o público servir um salgado uma cerveja trabalhar ali mais próximo vai quem quer minha presença quem quer está perto de mim você não quer ninguém vai obrigado quer que você vão bater um papo agradável 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 pelo menos estressar e estressar a pessoa e quando eu falo que quando você está em um ambiente bom assim não dá nem vontade de ir embora não até para a gente que está servindo e para a pessoa que está ali para consumir você fica assim pô vamos embora vamos pegar isso aqui é fica mais gostoso hoje eu já fui mais que o Alex hoje eu me sinto meio estressado às vezes com comer isso com gente lidar com a gente não é fácil a gente quer o cliente bem mas às vezes não são as pessoas que não devem ser o começo da gente que acho que você é você é cachorro tem que tratar você mal que você é às vezes tem uma posição melhor que você entendeu isso me estressa muito aí eu acredito que a pessoa nem entra já não dou muita ideia a pessoa fala aí a gente puxa a equidoração pode chegar o adiente humilde fica mais gostoso o lugar fica mais gostoso você atender a pessoa você quer que a pessoa bota no seu começo de novo não toda vez que chega uma pessoa que você sabe que é uma pessoa gente fina você tem o maior prazer isso entender a melhor a gente eu vou até no posto para salvar como esse negócio chega com um falho de educação não quer ser o meu começo não como dizia não quer ser o seu dinheiro porque a gente traz paz para o lugar depois que eu tenho que levar paz para a pessoa e isso que você falou para perceber que é o que você transmite muito tipo assim um lugar ali que você vai você vai para se sentir tipo assim ah, eu estou ali para relaxar ficar tranquilo estou me sentindo em casa mesmo como se estivesse em casa mesmo eu acho que é de eu acho muito diferente não, eu queria uma cidade grande eu tenho uma balança lá eu tenho que ser um quilo eu sou medo ela chega eu pesa a comida dela e anota o papelzinho aí ela assim é para mim anotar eu falei é para você anotar isso é um pedido de um robô isso é de você não é de mim não é, ué aí a pessoa se sente à vontade falando a gente está em casa a pessoa já se abre toma um suco volta de novo tem que virar e falar essa cidade é essa cidade primeiro mundo não, ué a gente tem que tentar passar com o que é como eu posso dizer é confiança não é para falar confiança é confiança mas é hoje o ser humano vai vir muito confiado do outro muito confiado e não tem tanta necessidade não tem necessidade às vezes é coisa boba se a pessoa te roubar ela não vai estar roubando de mim vai estar roubando é dela ela não vai dormir bem não vai lidar no paliceiro dela eu falo Deus não deixa faltar uma previsão não, deixa não isso aí é o que você falou tipo a consciência dela pesa mais que a da rede é a consciência da gente e hoje eu tenho prova de que Deus fez tudo na minha vida hoje é tudo que eu tenho é essa tudo que eu pedi é o que eu pedi tudo que eu falei que Deus me deu e a gente tem que falar assim tudo que eu pedi ela vai só que ele me encheu eu falei Deus pediu em casa conhecei a Raquel eu não tinha nada a coisa ela não me queria na época Deus pediu me dar com a mulher ali até brincar me dar com a mulher para namorar com ela aí Deus me deu ela pediu mas agora aguenta também depois casou você pediu ela falou você pediu agora você toma mas não é fácil não o casamento não aí Deus me deu aí eu brinco o que eu falo Deus me deu aí eu pedi ela andei eu pedi um comércio próximo ele está me dando eu falei um dia até com o terreno apareceu o terreno eu comprei o terreno eu comprei o terreno eu comprei o terreno eu tive ele invertido vai ser o pé e tudo é assim ela vai ligando eu pedi uma menina Deus me deu um filho deu dois filhos maravilhosos saudados e eu tenho uma família boa tem que ser o terreno isso é normal igual eu estava com a esposa tem sete anos e trabalha juntos não é fácil você brinca você brinca você brinca você brinca e você brinca e você brinca e você brinca eu falei assim o pessoal fala mas tem uma questão que é a seguinte diz que a maior dificuldade que tem para muitas pessoas é trabalhar como viver em casa no serviço mas se dá certo nos dois é uma felicidade porque está junto ali o tempo todo porque não tem tipo assim tempo ruim por mais que tem tempo ruim tem tempo bom mas em todo momento você está ali a pessoa sabe o que você passa sabe como é que é e está do seu lado não parece que tudo o que é sabe que não é fácil não vai me tocar pelas mãos não vai vai ter que ir te ajudando não vai ficar gastando porque nessa vida acontece isso quando a gente casou no momento a gente tinha uma vida era nós dois eu vou dar uma espalhantinha a gente começou a comprar dinheiro a gente não era consumado ter dinheiro aí foi a gente voltou a crise uma vez no casamento ela pegou um sentimento de uma coisa de compra aí a gente trabalhava a gente comprava a outra comprava chegou um momento que começou a atrapalhar e ela gostava muito de comprar hoje graças a Deus ela cresceu e amadureceu porque a mulher amadurece o homem tem uma cabeça e o homem tem outra é totalmente diferente ninguém vai ser igual se completamente ou se fala que é casal completo verdadeiro não isso é que eu sou contigo é só contigo nem eu tenho porque isso é sempre uma coisa diferente você tem uma coisa a mulher tem outra entendeu você vai cumprimentar com o outro aí passando essa fase a gente vai aprender ver os meninos a gente ficou mais maduro porque a gente gostava de uma baguncinha onde tinha fé fazia barra dinheiro o dia inteiro vamos morrer nós dois fazia comida e janta quer saber de uma coisa vamos passear gastar dinheiro nós íamos gastar dinheiro aí segunda-feira que é muito mole eu vou pagar as tacos de dinheiro mas não tacos de dinheiro aí a gente vai aprender vai amadurecendo vem por aí isso é contigo né rapaz na hora que você está lá você não ninguém pensa isso não não ninguém pensa isso não é uma coisa que que a vida ensina que graças a Deus você vê assim você falando assim é muito bom porque tem muita gente nem passa nem pensa isso ainda a pessoa está vivendo está sabendo que tem que mudar e nem muda não mas a vida vai dando ensinando vai dando os combios abertos os arrochos chega lá você fica aprendendo a quadra tem muita gente não aprende mas a gente vai estar aprendendo não aprendeu eu ia estar aprendendo a lidar com gente com funcionário tem muita coisa tem muita coisa cada ano você vai crescendo um pouquinho você falando da Raquel e a Raquel sempre te ajudou também graças a Deus graças a Deus eu falo as pessoas brincam e falam assim sozinho você vai bem longe mas com a mulher se é do seu lado você vai muito mais muito mais muito mais ela me ajuda demais graças a Deus foi o mestre aqui você viu sempre eu pedi agora eu entro com os problemas e os problemas você pediu deu o teu não é o fato você pediu você aguenta mas é bom nós somos brincos de vez em quando brinca assim com todo casal brinca quem faz não brinca é normal o que é mentiroso fala ah ele não brinca mesmo isso é mentira só se não conviveu mas se topar é uma coisa que a gente tem que apresentar tem que apresentar não tem segredo porque a cabeça é diferente você quer uma coisa ela quer outra pensamento ali precisa ajustar não tem que abrir mão no mar você não vai conseguir ser completo como diz você falar uma gíria não existe eu acho que não existe você vai aprender conviver com a dificuldade do outro com a vida do outro é não isso é o seu segredo você vai agregar você vai agregar na vida do outro é vai ocupar lacuna às vezes você vai ensinar uma coisa que ela não sabia ela vai ensinar uma coisa que ela sabia por aí isso e o homem não é fácil não o homem é é que o homem gosta muito porque às vezes a gente vai brinca às vezes eu gosto com a nossa elegia só que eu pego às vezes também não tem tempo para ir para os meninos eu acho que eu tenho eu tenho que fazer um tempo para todo mundo só que às vezes eu quero também meu tempo entendeu esse trabalho de intenso que eu prefiro se vai ter pacos da vida para nós descansar descansar aliviar o estresse da vida que acontece só que às vezes com as amigas isso dá uma uma vinhinha isso aí você vai administrando tudo você vai aprender a lidar com tudo você vai aderecer também vai vai demais e depois se você passou para cá do ponto novo lá não era o jeito que está hoje não não era não era como é que foi tipo assim você já visualizava o jeito que você queria como é hoje ou tipo não foi acontecendo eu sempre brinco comigo eu consigo ver as coisas antes de acontecer a gente está pronto eu vejo uma coisinha lá em algum lugar me chamou a atenção eu falei que era aquilo ali aí foi montando aí aproximando então você tirou esse projeto você já viu em algum lugar você viu essa história de algum lugar foi da cabeça da gente eu sou bem criativo de ambiente que está mudando umas coisas baratas que vai ficar bonito que vai agregar é porque eu falo a gente aqui até brinca primeiro a gente olhando as pessoas que a gente conversa e vê tudo primeiro principalmente a pessoa já visualizou aquilo antes de acontecer e é muito faz acontecer porque se você não visualiza um negócio diferente o seu negócio eu acho muito difícil você falar assim vou fazer um negócio diferente vamos mudar esse ambiente a pessoa nem também tem que passar a cabeça pra só mudar e você lá faz uns mudanços muito bacanas o negócio fica louco pra caramba isso é criação da minha cabeça da gente e como é que foi lidar com a pandemia também com o metor da pandemia foi fácil não foi fácil não eu brinquei muito brinquei ou a gente fala as especulas demais eu acho que eu não brinquei aí as vezes eu a pandemia existe só que ela vem com a emissão que vem com o tamanho pra todo mundo eu achei que a pandemia chegava no comunidade e morri todo mundo o dia que vendia a pandemia gente eles falaram na televisão na televisão eu vi o jornal e falei nossa que eu cheguei a fechar na bosta esse prazer foi igual que as ondas mas chegou aqui então não está lascado aí questão de financeiro chegou na cidade aí o pessoal vai você tem que fechar tudo fechar tudo sabe que o pessoal fala tanta coisa e só fala tem ruim hoje a gente convive com a pandemia pra conversar com isso aqui sem máscara tem gente que é bobo tem gente que gosta de vender uma imagem que não é verdadeira você sabe que a pandemia tem tudo ali tem como prevenir todas as doenças é uma doença que vai chegar e vai ficar o pessoal vai poder conviver com ela mas é o que matou mesmo foi o medo que causou as pessoas o comércio caiu muito caiu muito não vou falar que foi bom também foi maravilhoso a gente pra gente crescer e cresceu com pouco eu diminuí o funcionário você estava crescendo muito mais bem forte nessa premissa mas depois parece que se veio um dinheiro que dobrou ajustou o que se dava por cima eu lembro quando tinha que fechar o restaurante eu devia mais de 20 milhões de boleto a gente tinha meu aluguel tinha um sonar pra acertar pra acertar com eles pra dar férias pra um pra dispensar o outro e agora eu tenho na louça e agora todos os dias vinha se juros comendo sobre juros e Deus iluminou abriu as portas aí veio fazer uma amitérgica acabou fazendo amitérgica na porta arroz feijão uma carne saladinha e foi parecendo bom aí veio a entrega aí você começou a girar de novo e foi conseguiu não abri de novo graças a Deus também foi na pandemia que você fez entrega na roça de parntex e tudo ou essa pandemia você estava fazendo a gente fazia mas aumentou que a gente estava em casa que ele entregasse aí eu só passava o pedido e a gente levava não sei é um ensinamento que a gente não se passava isso não teria não e eu aprendi que a gente tem que ter uma reserva de dinheiro mas aí todo o brasileiro aprendeu isso aprendeu da pior forma mas aprendeu porque as vezes você tem um dia para sair correndo com um carro você tem um carro leva um filho para o seu hospital você tem um para pagar um aluguel hoje eu tenho dois aluguel hoje eu não tenho cada a despesa é alta todo mês você sabe que vai a despesa é eu não só que a gente tem que comer se eu tem que comer eu pensava amanhã amanhã outro dia cometeu eu sempre trabalhei no vermelho não trabalhei assim é como assim com o quê não trabalhei sempre sempre tento compro tem que estar investindo comprando uma coisa que hoje a gente brasileira consegue comprar as coisas fazendo conta se digitando porque eu não sei você eu vou juntar esse dinheiro quer se tem não dá para ir dar uma roupa para comprar se quer não tem alguma peça quando você desce tem um do risco o pai fica brincando mas é pura verdade quando você está solteiro é muito fácil se você falou assim eu vou juntar não tem nada quando você está ali casado você tem dois meninos você não tem conta não tem coisa não é fácil esse menino passou mal com cuidado da saúde precisou da roupa precisou fazer qualquer coisa a sua mulher precisou de um dia para comprar alguma coisa vai sair no seu português não tem condição é bem mais complicado se lidar com tudo isso e falar assim vai sobrar eu gosto de vocês lá tudo sai do restaurante da panaria tem que pegar ali aí tem dois votos eu estou pagando tem dois votos lá tem tudo é feito assim também no B&B paga uma conta paga outra vai juntar 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 mas você tem uma parte de construínte hoje eu construí muito caro hoje eu vi esse primeiro ter um dar um tirante de dinheiro para ser o dinheiro para cair mais suave de uma passão da terra porque hoje casa virou hoje tipo assim é um luxo você não tinha trazado barracas era fácil você ia dar de baixo onde ele ficava mas hoje é mais esse para pagar aluguel para construir uma casa não ganha barato demais é barato para construir uma casa você não gasta R$200 e pô os anos de um guelto que você não paga paga que der morreu mas der morreu aí a verdade você colocou um luxo de dinheiro onde você vai ter renda você vai conseguir ganhar dinheiro ali eu me dividei comprei uma perninha para mim todos os pacos você não sou doido eu tenho café mas eu sempre falo se o café fosse ruim ninguém teria nada no braço ninguém teria nada porque eu tenho uma astrologia que faz café eu tenho clientes que trabalham no café que trabalham na roça que trabalham no café entendeu nosso amor hoje é café todo mundo não quer ser café eu falei se for o segundo café eu já tinha que ir lá no caso tudo bem eu não falasse que é ruim ninguém larga a teta eu vou tentar ninguém larga aí eu comprei parcelado graças a Deus eu vou pagando fiz a primeira safrinha deu para quase pagar a minha dívida só para pensar só para pensar aí graças a Deus eu não vou passar mais de viado eu não vou trabalhar assim mais tranquilo eu acho que eu acho que você vai ter medo como disse meu conversão parecendo um lugar que não dá para eu vir comprar né você briga eu não queria você não comprar nada não eu sempre não quero fazer mexer com o comércio não é extravagante ter uma rendinha para mim uma forma diferente uma forma diferente não precisa que ela dá muita cabeça entendeu porque é aquilo que você falou também depois que você tem uma renda mais que vem de outras formas você vai trabalhar com menos fica mais tranquilo porque aí você não te preocupa tanto você tem que entrar dinheiro não aqui eu não comer viver não passei mandei a casa ou ir para a praia uma vez por ano na rosa não quero muito não passar essa questão ali não quero muito não e quando você tem mais de cabeça você paga o preço hoje ninguém está preparado para o mercado de trabalho ninguém está assim antigamente nem trabalhava porque precisava tinha que pegar alguém de casa estou morrido de medo de ser barato embora e não tem para onde tirar o ponto a gente tem que entrar na verdade nem se você vir fala o que quer que ele tem de fazer isso é um negócio que eu falei assim tem assim arrebentado eu acho que uma boa parte das pessoas porque eu falo não é pelo dinheiro tanto que você paga mas assim a pessoa chega com o despreparo para tipo assim entrar no serviço e para aprender também é assim é assim não é de filmar todo mundo quer trabalhar ninguém nunca fez nada entendeu não tem a pessoa não tem um outro tem que aprender também as faixas de tocar para lá aqui tipo assim o meu está caindo para o meio não estou nem aí mas não estou nem aí não estou nem aí tem que aprender querer crescer como a gente não está lá com isso tem que aprender querer por ser principalmente porque isso não é o problema da vida não tem que querer por ser eu quero isso também quero dar uma batalha quero outra coisa quero mexer com o meu próprio bolo de casa tudo começa ali eu começo ali eu não comecei com a área você não tem que fazer nada eu lavava a lata assava o pão é mesmo? quando você começou eu comecei eu vim fazer bolo dos fundadores lá eu fiz assim bolo para os outros é aquilo lá o meu pai rechear os bolinhos e tudo mais mas pão sabe? pão fazia mas é trabalhava só mais de pão aí aqui apareceu a oportunidade de fazer o outro a gente faz o bolo não tinha que ir com o bolo para os outros assim faz assim mas faço já gostou fiz o outro já gostou mas fez o outro comia comia até fazer o bolo aí começou no bolo aí ele fazia os bolinhos ele matou aqui no trem isso aí você está só com o restaurante só com o restaurante só com o negócio daí lá aí eu mandei fazer o fone além de comprar um bolo eu comprei não ganhei não vai perder tudo no time nem se pode eu vou lá buscar ela não vai não vai nem não vai gastar para buscar ela aí eu fui lá que nós vamos atender eu comecei comprei um porno velho lá do Anta eu tentei ele lá hoje ele me salva demais hoje e foi ele trazendo um bolinho para um outro para outro aí foi começando começando a padaria e era o outro da galera e como é que foi o primeiro restaurante? primeiro dia eu não senti o primeiro dia foi minha esposa que sentiu eu não estava lá não estava na minha a bebida era dela a coelhinha papai aí eu só pegava ali né foi sobrou muita coisa aí que sobrou coisa assim sobrou mas eu tinha a festa que me dava barato o prejuízo não era tanto aí desenvolvei que fazia uma doença também eu queria comer de tudo também na hora que sobrava eu não sei para avisar para jogar fora aí tem poder basta naia aí depois foi melhorando primeiro bate eu fiz o bate que sobra a gente foi mudando o gosto da comida sempre foi a sua lente só que cada um passou do lado e cozinhava de um jeito de uma forma às vezes eu passeava mexendo o bairro de comida porque a comida derava muito leite tinha muito molho branco não era que a comida seria de rosa que a gente faz hoje aí foi bem a creia dela o pessoal foi gostando a gente foi tentando fazer comida de casa nem caseira com a sua carne na hora com o bairro de corpo aí o pessoal foi gostando aí foi apanhando é, apanhando é um diferencial diferencial aí eu sou todo mundo bom e gosto graças a Deus mas o quando vocês começaram o primeiro dia lá vocês faziam ideia de quanto cozinhar de o que que ia fazer no primeiro dia a gente tinha eu deixei a Raquel com o outro ele disse eu não fui lá eu só de comprou ela entrou pra dentro aí ela que se virava aí tinha uma cozinheira lá já aí ela foi fazer isso ficava pra ela foi a nossa primeira cozinheira graças a Deus aí foi ensinando ela aí eu depois de seis meses vim pra cá também eu aprendi com ela cozinhada eu já sabia que cozinhada de casa quando a gente casou a Raquel sabia o que que foi com ela aí eu cozinhava tomava com você exatamente eu chegava também mais cedo ela pegava sete e chegava ela trabalhava no bode sete a sete eu chegava saia seis e chegava três aí eu levava uma da casa arrumava uma casa pra ela fazer comida pra ela aí ela tava perdendo aí eu sempre sempre gostei de cozinhar sempre gostei eu gosto demais de cozinhar gosto demais de cozinhar que fazer bolo é eu faço agora a água na água que é porque eu tenho um pouco de feio que é temperamento fazer ainda mais bolo aí porque bolo depende muito você tá bem porque você molhou o bolo demais ele vai quebrar você botar muito doce ela tá muito doce e o outro fica um bolo bonito bonito e gostoso é eu até brinco com você que é um bolo gostoso ou bonito que é um bolo gostoso mas não fica bonito que é um bolo vai mais vestido vai mais molhar você não consegue trabalhar no bolo molhado que ele quebra mais cedo é mais fácil é mais fácil de trabalhar eu não trabalho com o bolo mais facilidade de trabalhar eu pergunto eu vou doce ou doce ou doce você consegue ser o meio termo agora você não consegue eu não tenho essa dúvida você consegue você consegue inventar com papel com uma rede você não consegue você não consegue não aí ganhou o gosto da galera aí eu vim pro restaurante hoje eu cozinhei eu cozinho só que aí tipo assim de quando você saiu você veio pra cá começando o restaurante até você mostrou você fala assim agora eu vou cozinhar demorou muito ou foi rápido foi rápido demorou muito não porque funcionário sempre tem uma cabeça eu trabalho com o cedo mas depois fica no bolo quer ir pra outro lugar quer sair de serviço tem que dar os cursos como isso pegar no chifre aí eu comecei a pegar no chifre fazer as coisas fazer a comida eu pego no curso depois entra a gente lá eu procuro ensinar fazer a gente que nós gostamos que faz e assim vai aí tem vindo pra comida aí eu passei pra cozinheira e me ajudando de lá fora que foi só focar mais hoje aí a Raquel as pessoas vão melhorar para o barco mas hoje eu não faço assim praticamente tudo mais hoje um irmão faz o pão o outro faz o bolo beleza pego com a cozinheira agora nova que é a Taizinha que morre aqui na roça hoje que a gente vai fazer a comida também eu peguei ela era boa polícia quando eu não sei ela levava muito de jeito mais de jeito na cozinha se eu gostava mais comendo a gente que é o pouco que é difícil entender aí eu colhi a de novo na cozinha e lá pra gente se disseram e às vezes eu vou só lá olhar na cozinha que tava se ela tava eu vou ajudar adiantar mas eu vi que o sol me ganhei mais mas eu só faça a minha cozinha é eu acho com a comida eu acho com a comida deixa eu passar com a comida não é e também outro negócio não adianta a gente fazer o que a gente não goste não tem que fazer o que a gente gosta e faz espontâneo faz com amor é virou outra coisa eu acho que pra mim a receita fundamental do negócio acerta das coisas melhoradas é você tá ali por amor fazendo assim não tô aqui porque eu gosto pra caramba e vou insistir aqui se não for também vai virar quase nada a pessoa desanima não é fácil você fala tem as dificuldades você lida com uma coisa lida com a outra parece um imprevisto e o que faz você ficar lá é o amor que você tem o negócio porque eu falo muitas das vezes o dinheiro não segura a gente isso é um imprevisto você não é imprevisto você é imprevisto você pula o fone pula o fone assim pula o fone não é pula o fone não é pula o fone você não age isso não claro porque eu não sou bobo de dinheiro eu quero ter um conforto eu não quero ser escravo de dinheiro eu quero ter tempo pra mim e meus meninos pra minha esposa eu mandei para a porta eu vou comprar a nossa agora vou lá capinar vou lá pescar vou lá colher então eu entendo pra mim porque chegou a hora de eu não dar essa paz se eu preciso porque tem mais oportunidades tem mais gente pra lidar tem mais coisas que vai resolver e eu falo isso porque muita gente de fora acha tipo assim a pessoa tem que ganhar muito dinheiro porque ela sai do negócio porque ela fala tipo assim vende ou faz uma coisa não tem dinheiro isso não traz a felicidade de aula não aquelas vezes não faz não te ajuda a conseguir alguma coisa ali é igual o parceiro eu gosto nem de 20 minutos e eu não melhoro a vida é melhor se eu vou abolir você vê o conforto é gostoso mas você não vai ficar ligado com a vida toda porque quanto mais você tem mais você investe mais você gasta eu não paro você quer ter um carro melhor você vai ter um carro melhor você tem que ganhar mais dinheiro você tem uma casa melhor você tem que ganhar mais dinheiro uma coisa você vai sempre brigando uma com a outra entendeu você não vai ter quais espíritos e hoje como diz hoje o negro não vive igual antigamente o negro hoje vive de status se você quiser se você não acompanhar status você não vai parar você está lá de se trabalhar você não vai parar de trabalhar você está num lugar bonito numa viagem você tem que gastar dinheiro você trabalha no lugar você com um telefone com um iphone e assim vai e o status é um negócio perigoso porque você entrou naquela vibe aí você é uma escuta é uma escuta e tem que gastar um dinheiro agora eu não fui eu fui um psicólogo um psicólogo uma psiquiatra mesmo um tempo atrás não está muito bem muita preocupação pensando em muita coisa tem que pagar conta tem que trabalhar tem que ir lá no dia a dia eu não tenho problema aí eu cheguei nele e perguntei você está perguntando eu vim eu já conhecei o bicho já ouviu para trás falei não você vem lá do Iapim vem lá não é assim não fala não não fala não mal você entra na época que você tem até hoje agora você já tem muita coisa o que você quer um sozinho o que você quer um sozinho o que você quer o que você faz bem o que você quer uma casa um bem ali e fica de boa não está de perguntar coisas eu estou assim e aí vem sentar o gente não pode alcançar a doitar então relaxa as coisas estão chegando de levinho você vai com as suas pontinhas você vai bater a dor não deixa as coisas atrapalhar você vai mesmo você fica bem o que você pode fazer você pode jogar a bola e tomar uma cerveja faz isso não estou trabalhando faz isso tira o seu tempo vai tomar uma cerveja não vou ver eu vou tomar uma cerveja vai tomar uma cerveja isso foi me ajudando hoje eu estou prendendo um gasto com os outros de outra forma de outro ângulo porque mais ainda a gente fica estressado tinha dias que eu chegava e eu não estava passando eu não estava trabalhando quer ver ninguém não quase que eu estava passando a árvore mesmo outro dia compro a palha outro dia vai vai começar a me dar minha cabeça eu não estou fazendo a gente me senta nem puxa fica cantando e fica tomar uma porra a pessoa se me vê cantando gritando é porque eu estou meio estressado tem que relaxar às vezes eu não vou falar o que você pensa com uma pessoa na casa da pessoa às vezes tem que ser melhor você sair cantando e ficar com uma porra o que vai te fazer bem porque é melhor que você não alguma pessoa é muito chato às vezes você tem a cabeça quente você não vai com o que você às vezes tem a pessoa que não se escuta o que você pensa é a coisa da sua cabeça às vezes você desenhou ela não é aquele jeito essa é a coisa que você acha da pessoa eu sou seu eu penso tudo para uma pessoa fisicamente e nem verbalmente eu prefiro guardar para mim guardar para mim e falar chegar ao ponto e falar se é isso que eu ouro porque é muito triste também às vezes a pessoa não é aquilo sem mais de ceder aí às vezes você tem que tomar uma fome mas eu estou gritando para relaxar às vezes estou feliz eu saio cantando se eu não tiver gritando mais estressado você fala eu só não falei não eu estou estressado também também não tinha que saber de minhas contas com a problema não não tinha que estar todo mal não ninguém é obrigado ninguém ninguém é ninguém é ninguém é culpado com a sua escolha não se eu estou assim às vezes foi feliz eu quis melhor para mim minha família eu me não brigasse com a identidade se eu estou passando com a mulher de casa se eu estou não isso é coisa minha eu tenho que se me tratou mesmo se eu bebe 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 na hora eu não faço isso não eu sou porque eu sou porque Deus entendeu tudo que eu pedi tudo que eu quis agora se eu não estou aguentando qualquer eu pediu faz é meu que ele aguentar eu a cara da briga às vezes tem que fingir que você está pensando ah eu não posso as coisas coisas são minha às vezes não posso falar que eu sigo às vezes eu não quero ver ela triste se ela em casa se eu bebe todo mundo se eu bebe triste eu não estou bem agora se ela tiver perdido eu estou bem entendeu eu não quero nunca que ela posso cobrar eu bebe qualquer eu não sei não é nosso mas eu grito que eu sou eu sou homem da casa não é sem machismo mas é é uma brigações tem tantas coisas para ligar com um homem não tem dinheiro a gente inteira ela já tem as cobrinhas para olhar tem a casa para arrumar já tem tanta coisa a gente tem que se virar eu fiz eu escolhi me apoia me apoia vou comprar isso eu acho que estou muito feliz você tem vontade você tem vontade tem então vai vamos embora duas coisas que eu falei você falou que a gente não para a gente está vivendo uma vida acelerada tudo está passando rápido demais a gente não está pensando em muita coisa que é primeiro que a gente não tem costume de olhar para trás saber de onde a gente veio para onde a gente está hoje porque a gente costuma melhorar muito mudar muito mas a gente só quer olhar para frente esquece de olhar e a gente veio segundo que se você toma uma escolha a sua sequência vai ter mesmo mas se você tomou que escolher aguentar não tem coisa de passar para frente não escolhe que é sua não porque empreender por mais que tem um lado muito bom que você não trabalha para mais para ninguém você faz seu horário você ganha seu troco lá um mês em mais um mês em menos mas você está ganhando um troco lá e se você está tranquilo e nem fechou o saco você vai acomodar mas isso é dificuldade você paga um preço para estar lá tem preço porque não é simplesmente só margem de flores e necessariamente se você tomou aquela decisão aí você precisa de dar uma olhada tomar uma decisão e pronto mas eu até brinco eu fico assim às vezes eu fico vou lá e vou em carro mas se for assim trabalhar para a gente a gente é todo o próprio nariz às vezes não é e às vezes tem mais gente por trás da gente tem que estar sempre ali a gente sempre mora é mas é tem que estar pensando coisa nova nova eu não ganho dinheiro para pagar a galera você tem mais família não tem só uma tem seis famílias hoje tem seis pessoas cada um depende da padaria do restaurante você não vai parar a cabeça não vai parar você vai trabalhar com os outros eu fazia um serviço desligava chegava em casa desligava não 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 é não é não é só a mãe toda de porta e assim quando a gente é dom a cabeça não para aí eu vou lá e vem cá para eu não quero trabalhar com os outros tipo assim a gente não aprende sabe não é ganhar dinheiro como eu falo você sabe como viver bem é mais fácil é tão fácil ganhar dinheiro hoje em dia você não dá uma notícia ganha dinheiro não dá muito dinheiro a gente não tem visto de fazer isso acontece de prática e acostumando para os outros para fazer com a princesa vai naquela que eu falo que você é eu tô aqui você é ganhando mil eu tô com medo fazendo sol que eu vou ganhar mil do meu jeito você sabe que eu acho que todo mundo tem o problema de ganhar dinheiro é muito fácil mas todo mundo quer aquilo tá um horário que eu vou trabalhar chegou a fim tal dia eu vou receber passou porque o mês passa muito rápido eu vou receber dinheiro mas só não quer isso eu vou passar a mente fraca hoje é uma mente pequena mas eu vou vir só hoje agora eu vou dar com certeza de sempre que a milhares é vindo hoje mas não é só hoje uma manhã muito importante não sabe se você vai ter incentivar 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 a pessoa não se diga que ela é um inútil dentro do serviço tem que aprender se ele tem vontade mas tem uns que não tem ninguém que nasce pra que eu ir ninguém não conhece por nada que ele deu a hora ele vai embora não tá nem aí ele vai embora mesmo que pegou o fogo que ele perdeu isso eu ouvi um cara falando e depois eu paro para perceber isso e que na verdade a pessoa que tem mais vontade de ter o próprio negócio quando ela está no trabalho do seu trabalho funciona melhor ele consegue porque ele dá o melhor ali no lugar que ele está porque eu passei com isso não sou melhor nem nada mas sempre trabalhei com honestidade você fez isso aí o primeiro um dia que eu saio que eu sempre tinha a vida no Raimundo de Guerra aí eu pensei que eu passei uma linda coisa aí na padaria porque você tem vontade e vai entra aí eu falei se você me acorde de novo não mas se eu fosse um best funcionário ele queria nem de graça nem de graça eu voltei lá ele me deu um curso na setor de bola falei que ia sair de novo e não foi com a linda ele tem em casa que ele dá certo de você vai então venda pra nova eu perdi toda ele entrei a padaria não deu certo não deu certo porque foi de gastante pra mim e tava atrapalhando muito cheio para crescer com pressão que no momento eu tava não tava preparado pra aquilo você tava preparado pra tentar mas não era meu era que andava e com a costa da sua a gente toma bastante mais a gente tem a gente aí depois eu falei isso aí faltando lá no assunto deu certo tá vendo essa vida sabe as coisas mas já passa no começo não é fácil tem que ter coragem você vai tomar muito de dúvidas se é aquilo que foi de novo mas tem a gente que você vê uma hora que vai você não deu certo você tá um novo vídeo eu vi ver se a gente bate com o corpo pra trás de novo eu não vou eu já sei ganhar dinheiro vou fazer os vasquinhos vou tentar fazer os axins e todas as dinheças você faz com amor e carinho vai ter gente pra comprar o que você faz tem gente pra comprar sempre alguém precisa de qualquer coisa e aí o pessoal tem que pensar assim preguiça a pessoa tem gente que nasce com aquilo e nunca vai ser nunca vai mudar mas quando a pessoa quer não tem PC não eu não faço eu não faço eu não falo meu irmão o meu irmão não tem gente ele parou de estudar pura comida que ele é inteligente que ele tem que ir lá pra ele já trabalha muito bem só que com isso acaba nesse tempo não é pra isso o homem ele deve ter um momento e eu não me liguei de volta ele já tive muito isso só que na idade eu já pensava em querer alguma coisa pra mim ter alguma coisa isso é comigo ele quer ter mais conclusão ele tem disposão pra ter trabalho que eu der é honesto inteligente que ele fala inglês que ele fala inglês que ele fala inglês que ela faz isso só que ele tem foco chega lá e ele desiste e foco é muito importante na caminhada tem foco porque geralmente 90% da caminhada você não vai conseguir nada com 10% e 3% pode deu sucesso deu sucesso ele fala que é sócio não é sócio não é insistência insistência é a chave do sucesso é a chave do sucesso você não está ali não vai passar essa caminhada não vai ser não você foi insistente uma hora não vai ter errado agora eu sei uma comida a gente não tem nada a gente não tem tudo de uma maneira entendeu só que ela tem a sorte é insistência que faz o negócio todos os dias fazendo e tem o problema de orar e você vai perceber que é isso é você vai tentar 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 tem como não dá certo a prevenção eles contam muita coisa de sério que o Senhor de ouro é de sério que tem demais tem demais e a gente fala assim que que hoje eu estou obrigado a ter uma pessoa aqui e hoje o Senhor alterava ou fechava mais do orante e eu sofri muito por isso durante a semana durante a semana ele prometeu o preço não sei o que é esse preço está mais caro do lado do lado do lado do lado do lado e todo fica mantelado na minha cabeça muito caro teve um prato de ouvir e tá ajudado o Senhor o Senhor tem uma balança e eu sei o que é o Senhor e eu sei se eu cheguei num lugar o preço que está caro meu pra mim eu mando eu vou cortar o meu balanço eu vou sair o cara chegou mesmo que uma vez que eu comprou um arquivo está roubando está caro demais se não existe não para chegar ele vai ter isso aí o Senhor vai poder fazer muito bem e sempre para chegar ele está tudo para dar uma coisinha toda outra vez esse cara ele já faz ele faz sempre a gente pode a gente faz uma conversa se ele volta você está para baixo eu falo é mesmo eu não falo eu tenho que eu tenho que escolher para o público hoje não tem que não ser nada do mundo mais doante porque tem gente que tem o dinheiro para gastar nem o dinheiro para gastar agora se você não quer pagar o preço de preço se você não quer uma amita vai voltar para casa para perguntar eu tenho que ter um espaço para a gente atenta que a gente limpa eu tenho que ter um dinheiro também eu não estou ali para passar o tempo para ganhar dinheiro eu quero tudo bem mas a gente precisa tudo bem o dinheiro eu não acho que você é obrigado a pagar o dinheiro que ele quer não é o seu começo é seu mas é seu eu sou muito isso hoje 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 a gente que permite a charla e é uma é o que você falou o problema paulino que eu vejo é que como é uma cidade muito pequena só tem esse restaurante querendo e o outro tem sim tem um ali que faz comida que não manda que é assim e o outro é que a gente tem uma impressão quando ele tá lá com os produtos de graça mas não é de graça pior que você não é aí a gente tipo assim quando o pessoal vamos só tem o seu ali quando você escolhe um burro as pessoas que não estão naquele burro e as arrumam as empresas aí você faz isso que precisa vencer na cidade não pode montar o outro com a sessão que você pôr dia périco se fosse como o chandé o outro vai sair essa área vai sair longe tem umas 30 se fosse bom não não vai cara eu sei minhas despesas eu sei que é caro eu sei meus custos como se uma coisa do outro mundo quer você pode jogar você ajuda e não tem que vende prato fino agora isso é disputando isso é meio fome eu não vou poder entrar em graça eu sempre eu tenho minha perda do dia quando chega na terra olha casa vende mais que vende nas 30 eu não tenho que trabalhar com o dinheiro fora se eu vende 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 tchau agora você tem algum do que você não vende no mercado tem quatro preço lá vai ter sua data também vai ter de dinheiro para outro se eu vende 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 eu tenho que cobrar às vezes por isso vende para você vende como é que você vende um dia que vende menos e outro dia você reduz pouco como é que você faz ou já tem que ser muito raro acontecer eu já tenho um processo de fazer eu vende com sorte eu não começo a sorte quando não vir a gente não tem uma cidade lá de nosso O cara é que ele precisa de limitar, se ele tivesse que ir embora do outro lugar. Aí ele te faz um lotinho de comida, aí às vezes fica um dia x. Às vezes costumava muito assim. É uma lenação, graças a Deus. Isso é parte da diversidade também. Tem bastante, tem bastante. É difícil de ter muita perda grande, mas acontece. Isso aí é mais um mês, nove meses. Que oscila muito. Mas geralmente o cara chega lá onze, chega meio dia e meio. Ah, mas já acabou tudo. Você não vai fazer mais nada não? Não pode fazer mais nada. Porque você pode fazer uma comida, você não consegue fazer um prato de comida. Você coloca várias coisas e fala para três, quatro pessoas. Às vezes vai vir só você. Ele vai comer e você já começa fora. Entendeu? Nós começamos muito tarde. A gente que dá, a gente que não dá. Mas graças a Deus, sempre lá vai. Sempre tem dado. Mais para certo, mais para errado. Entendeu? Só que a gente tem das vezes. Hoje foi ele. Foi um pouco, mas aí a gente foi pro mundo. Então eles trabalhavam de aquilo. Só com menos. Um bom pior na fora. Tanto que aguenta pra cair, tanto que com essa espada dele. Antigamente nós tinha muito tranquilo. Tem que mexer um prato de comida. Ele não comia. Porque ele comia uma vez. Aí a gente comia. Eu achei que a gente tava vendo isso. Pra gente fazer maldade. Pra gente fazer maldade. A água tá cheia de comida. Tem. 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 É nesse sentido. Mas a gente tem um monte de arroz. Aí a gente trouxe o quilo. Melhorou bastante. A pessoa pega lá? É. Pra a outra que ela tem que comer. E estire se pôr. Aí estire. Teve... Não sei. Divinou um pouquinho. Preciso um pouquinho de arroz. Arroz. Arroz, feijão, carne... E isso mantém, aí todo o prato não é tanto Joga na sorte, a gente já recebeu muito E também nossa, eu não sei lá como a discussão, mas parece que de vez em quando você vai no prato variado Pelo menos um prato diferente lá tem É, segunda-feira a gente põe outra comum A grandeza-feira é o baiano, quarta-feira é a lasanha, quinta-feira é o brinquedo e esta-feira é o brinquedo Aí a gente tem que falar, hoje é o brinquedo, a gente vai tomar uma brinquedo e brinquedo E esses pratos, sai tudo? É, sai tudo Como se é um chão, mas é um chão É, um chão De chão? Sábado é a maioria, tem de tudo um pouquinho Mas é ruim Aí domingo não, domingo é de palpadário Domingo a gente perdoou, eu pertei dois anos, duas vezes Quando eu comecei a jogar mais o primeiro restaurante Não deu certo, segundo dia não tem Vem de tudo um pouquinho de tudo Bota pela brinquedo, bota pela avó, você não vê ninguém Aí não deu certo aí, quando ele fala assim Ah, mas domingo é domingo que vai lá lançar Você vai lá lançar E tem que construir um restaurante Você vai lá lançar E você tem que construir um restaurante Você vai lá lançar E você tem que construir um restaurante Vai dar prejuízo Para o parente É, prejuízo E eu perdi muito tempo Eu perdi dinheiro com ele, sabe? De domingo Pelo tempo, com a minha família, com a minha vida Não deu certo pra gravar Não dá, não dá, não dá Eu perdi dinheiro com a minha vida Eu perdi dinheiro com o restaurante Vou pagar um espaço e pagar comida Eu perdi dinheiro Porque a gente é fechada É fechada Mas tem que ir lá Eu perdi dinheiro com a minha família Não importa Porque aqui é pequeno Não tem condições de estar em todos os meus restaurantes Todos os meus restaurantes Quer puxar, é fácil Geralmente as pessoas vão nos analisar Geralmente já vai costumar ir para um renascer É, vou lançar para a vó E para a família E outras coisas Que geral É, a gente vai lançar para outro lugar E a palharia também? A palharia também tem que ir Não diga nem comigo Para não Ainda tem que lançar agora No café da manhã Porque Passar uma mesa Uma mesa boa Com fruta Com marca de café Ou A pessoa chega lá mesmo Faz o ministro dela Se viveu É Aí você só passa aquilo Você não passa com o pessoal O dia do tipo do céu do céu A pessoa vai lá e É Então tudo aqui voltava para uma galeria O dia de dia em primeiro Eu lembro Os dois primeiros Os dois primeiros Não se amonem demais Desse jeito É porque Não foi gente Por isso não tinha nada Vira uma galeria Como é grande que a muita gente Tem que ver se dar bem Você estava com isso Não sou Daquilo outro Tu acontou o mundo da ideia E esse filho Ele ficava com ele Tem duas vezes Mas isso aí Isso foi diminuindo Aí tem que ter uma atração Para a pessoa voltar E tentar trabalhar Essa maneira O dia do ano 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 E eu falei É um negócio que Assim acabou Eu creio que vai dar certo Porque é gostoso A pessoa A minha mãe fala A minha mãe consome Ela fala assim Chega um dia nisso Você só quer tranquilidade Você já passou a semana É só que você arrumar Cozinha Mas eu Fala em casa E não faz nada Tem que cozinhar em casa Só pra Enfeite Faz tudo agora Para ter bacana E hoje Eu não sei se você percebeu isso Mas Hoje o pessoal não tem falta dinheiro Ao time Não Tem A gente chora no mundo Não pode viver não Chora a gente chora Mas Antigamente Era falta mesmo Não tinha Antigamente Eu lembro Quando eu era pequeno Em casa Comia carne de domingo Que era o frango E em segundo Passava com linguiça Era de mexicador Linguiça de boi De boi Acho que era muito difícil Tá doido Pai com uma vez Sabe batata Com um pequeno Brincando Não sei o que é muito Era sensação Batata Cada dia era sensação E eu lembro até hoje Que esses povos Tem gente que zoou o outro Aí Na hora da vida Eu falei Seu pai leva tanto ovo pra casa O que você faz tanto ovo Seu pai passa Essa farinha de roubo Que era difícil Comia manteiga Era ovo Tinha manteiga Era a forma de gordura Aí eu pensei Como é que eu saio agora esse menino Eu falei Não Porque ele é carne de bolo Mas o roubo era ovo Era a carne Nossa era ovo Na hora do almoço Ovo Arroz e feijão E come Só que ele é pequeno Tirar De papaizinho Eu falei Eu falei Hoje 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 Todo mundo quer Comer bem Da melhor qualidade Da melhor qualidade Da melhor qualidade Da melhor qualidade É isso Hoje 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 Que é O que Eu acho Que você consegue proporcionar No seu espaço Porque lá O que é que é lugar de tirar foto As mesas bacanas É É Que a pessoa Talvez Vai Mais Mais Hoje Que vende muito É Quando Agora Mostrar É Como Agora Já É A pessoa Fulano de tal Foi lá Também Boa Também Boa Também Cagou nisso Mas O que é O que é Não vai clicar Vai O público Que você Vai trabalhar Para gastar Né E a pessoa Se buscar Isso Não sai bem Porque Eu gosto de todo mundo E as vezes Eu falo Não É um perfeito 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 Tem muito Que diz Que a pessoa Olha lá No Instagram Lá A pessoa vai lá Só para tirar foto E aí É um negócio Que é perigoso Porque a pessoa esquece O que você gosta A pessoa está fazendo Mais para o outro Que para o outro Não sabe Não costumem Eu sou um Jogando bola Porque tinha um churrasco Você pegou uma maneira E aproveitando que a pessoa Lá Você está maturna A gente está com outra pessoa Longe A gente está com um grupo De amigos Os amigos A gente está com uma coisa Muito feia E a gente está perdendo Em relação um com o outro De revisar E poder bater no barco E a gente pega um museu Eu perco muito nisso Lá em casa Tem que estar com um vicião Tem dois meninos Quando ele quer atenção E eles também estão Desenvolvendo Às vezes eles deixam o celular E tem tipo de peixe É uma briga Aí eu tenho que ficar Meditando Porque eu gosto Também de visitar Nos celulares Aí a gente pede Pede com a cadeira Pede com a esposa Os meninos Aí a gente dá periguinho Cada vez E é complicado o peso Ah, hoje a gente passa A maior parte do tempo No celular Você começa com o que você quiser Depois eu vou estar lá No outro dia Não passa com o mundo Você está conversando com ela E acaba que Como um pouco de negrinho Ponto Virar isso Eu acho que virar isso Virar isso É bom dia É até assustador A gente trabalha No terreno O celular produzir Mas eu fui ver No meu celular ali Pim Mês passado Eu passei no meu celular Assim Não, foi semana passada Só No Instagram Quarenta horas É? Uma semana Se você pegar quase Quarenta horas Mais de dieta Uma semana Não tem sete Como assim? Tá virado Vendo aquilo Mas se você não Mostrou lá Eu vi Mas se você não Tem nada que te mostra Quanto você está usando Tá normal Tá normal Não tá Tipo Tá com menos o tempo E se você não Para Tem tempo é dinheiro Tem tempo é dinheiro Pra quem quer ganhar dinheiro Você tem que saber O que você vai trabalhar Qual o seu benefício Ou se você não trabalha No vídeo Ou você está aí Perder seu tempo Então você vai lá Você vai lá Você vai lá Pra te fazer Pra te fazer Pra te fazer Aí você tem que pensar Eu estou sendo um bom inteligente É E cai muito Daquilo que você falou No começo Tipo assim as pessoas Talvez não querem Produzir algo novo Fazer algo novo Ou tipo Ganhar dinheiro É muito fácil Essa pessoa não quer Ter aquele custo ali E pagar aquele preço Por que? É Com essa lei sim Muito fácil A gente quer ser rico Quer ser rico Não faz nada pra isso Não vai estudar Não vai querer melhorar Não vai querer Um emprego melhor Só quer ser Pra cair do céu Uma famosa Isolar Que é esse que ele pensa E não é Não é Não é assim Esse é o caminho Você tem que sofrer Tem que ser Tem que ter batalha Tem que ter vitória Tem que ter luto Eu acho que uma barreira Que tem Que acaba de estar se criando Aí É tipo assim A pessoa Do status Que a pessoa não quer Passar Porque empreendedor Não é fácil não comer isso Sei lá O cara mais louco da cidade Criar aquele negócio E tudo E muitas vezes Pelo status A pessoa não passa pela dificuldade No começo Porque você paga um preço No começo ali E pelo status Talvez que vai gerar De um pouco de tempo E deixa muito Um futuro muito forte Porque não é só hoje E daqui 10 anos 5 anos Negócio que você faz hoje Mas a gente vai continuar com o que a gente faz Não é louco Não é louco Mas pra gente estar fechando aqui O que você poderia dizer assim Pra quem Quer começar Montar um negócio Quem quer correr atrás Quem é tipo assim Você trabalha na carteira assinada Pra quem tipo Quer fazer essa transição Largar a carteira assinada Não vai falar esse negócio Uma dica que você falaria pro pessoal Ah, a pessoa tem que ter Como diz Interesse em alguma coisa né O que eu posso ganhar aqui O que eu poderia fazer Pega um fruto Eu sei que eu sei cozinhar Eu sei fazer as bolsa Eu sei que eu sei Eu sei que eu sou ótimo Em entender alguma coisa Eu tenho que ser bom Eu não quero ser bom Porque ninguém é Ninguém consegue ser Bom dias Você tem que ser valentoso Em alguma coisa Porque é bom Algo pesado Ninguém consegue ser seminário Porque a gente está aprendendo As coisas Eu estava aprendendo todos os dias Não vai ser de nada Você vai ser melhor Você vai ser melhor Você vai ser melhor Eu sei que você passa Eu sei de tudo Você não sabe de nada Acabou de caí Porque ele todo dia O que ela me agente O outro mundo é competitivo Não parla Quando você achava bom Você diz ninguém Você nem é ninguém Já era Você primeiro Já era Você primeiro Parava de me acusar Não sou bom Não sou melhor Eu gosto de ser É melhor O que você aprendeu Todo dia Aí que dá um Aí que dá um Aí que dá um Fechou Eu gerei Mas onde o pessoal te acha Fala seu Instagram É É É É É É É É Fechou 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 E um Tele entrega Lá se você tiver FG É É É É É É Depois não vou deixar Na descrição É Fica boa tarde É Na hora Só Fugir daqui Obrigado pelo papo Foi Foi top demais Foi Eu aprendi coisas mais Mas fechou Valeu E aqui Obrigado Se vocês não conferiram ainda Os outros episódios De Zeca Cash Confira lá Vai estar na descrição E se inscreva no canal Para estar conferindo os próximos episódios Espero que vocês tenham gostado Foi um papo enriquecedor Com o nosso Querido amigo Valeu